Oi pessoal, eu me chamo Rose do canal Artes e Crochê, vai Rose? Acabou de chegar dois pacotinhos, duas comprinhas que eu fiz pela Shopee, na verdade eu fiz três comprinhas, mas a outra ainda vai chegar, a Endocris só chega daqui a alguns cinco dias, mas quando chegar eu mostro a vocês também, tá? Essa compra aqui era para ela chegar aproximadamente dia 9 de outubro, então chegou bem antes da data, bem antes mesmo, hoje é 19 de setembro, então chegou bem antes. Eu abri aqui só para ajudar, eu comprei nessa loja aqui, vejam só, mandaram, olha que legal, mandaram dois brindezinhos, dois marcadores, amei, muito boa a loja pessoal, essa loja aqui, super indico. Eu vou deixar o link dessa loja aqui na descrição, eu amei, o atendimento deles é maravilhoso. Então vamos ver aqui as cores, dois, né? Ai, meio difícil irá com a mão só, mas eu vou tentar. Ó, vejam só, eu comprei verde, ó, essa aqui é a cor 77, já sei porque eu gosto muito dessa cor, cor 77, aqui tem um, ó, essa aqui é a cor 38, 18, ó, tonzinho de verde também, a gente usa muito verde, né pessoal? Olha só, essa aqui é a cor 43, é um tom de bordô, na verdade ele é mais escuro do que tá aparentando para vocês, tá? Ele é um pouquinho mais escuro, mas é muito bonito. Vamos ver o próximo, mais um da cor 77, que eu gosto muito, eu compro bastante verde, tá pessoal? E mais um, tá? Desse aqui eu comprei três, porque eu tô precisando de bastante verde. Ai, deixa eu tentar aqui abrir. Ó, eu vou tentar abrir assim. Essa aqui é uma mescla de vermelho com rosa, só que particularmente, na verdade, ele é um pouquinho apagado. Não é tão bonito assim não, não é feio, tá pessoal? Mas, eu esperava um pouquinho mais viva a cor. Essa aqui é a cor 27. Não é aquela cor mega viva não, tá? Mais um verde da cor 38, que eu tô precisando de bastante verde. Ó, mais um da cor 77, eu comprei vários. E um rosa. Na verdade, rosa eu nem tô precisando muito, mas eu tinha optado dois desse rosa aqui, só que eu me lembrei que eu tenho nove rosas fechadas. Então, eu troquei por esse aqui, tá? Mas ele não tá feio não. E aqui, ó, mandaram mais um brindezinho, deixa eu ver. Foi. Esse aqui veio um marcador, que é muito útil, né pessoal? Então, quando chegar a minha outra comprinha, eu venho mostrar a vocês. E essa cor aqui, que é mais escura, eu vou tá testando ela, tá pessoal? Porque eu nunca comprei essa cor, eu quero ver se não vai manchar. Esses aqui eu já testei já, já comprei antes, mas esses mais escuros eu vou tá testando. Então, quando chegar a próxima comprinha, eu venho mostrar a vocês. Voltei, pessoal, minha outra encomenda chegou. Hoje é dia 23 de setembro, tá? Vejam só, vou tá abrindo aqui, eu já dei uma aberturazinha pra adiantar. Eu tenho uma leve impressão, se eu não me engano, nessa loja, pessoal, eu pedi um verde. E não veio. Ó, veio dois rosas. Eu tô achando que faltou o verde, eles mandaram um rosa no lugar, mas se eu não me engano, é porque minha internet caiu e eu não tô conseguindo ver, ó. Mandaram dois nesse tom de rosa. Pra falar a verdade, eu não queria muito rosa, porque eu já tenho muito, mas ainda bem que é diferente um pouco desse, ó. Esse aqui é um pouco mais escuro. Mas eu já tenho muito rosa aqui, muito mesmo. Entendeu? Então, não queria muito rosa, eu queria mais verde. Então, se eu não me engano, eu tinha pedido mais um verde. E a outra cor, que essa aqui eu sei que eu pedi, foi essa aqui. Gostei. Essa eu gostei, ela veio uma cor mais clara do que essa aqui, ó. Eu não sei se é a mesma cor. Nossa, vejam a diferença. Vamos ver se é a mesma cor. Essa aqui é a cor 44 e essa aqui é a cor 43. Vejam. Não é a mesma cor, não. Essa aqui é mais clara, eu gostei mais dessa aqui. E essa aqui é um pouco mais escura, bem mais escura, na verdade. Mas a parte legal é que eu fiquei com duas mesclas diferentes, né, pessoal? Então, vejam só. Essa, né, foi a minha comprinha de mescladinhos. Vejam que aqui, ó, eu já abri esse aqui, que eu comecei uma produção. Então, esse aqui eu já abri. Então, pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu vou estar testando essa cor e essa cor. Essas aqui não, porque eu já utilizei antes, eu sei que não mancham. Essas aqui também não mancham. Mas essas eu nunca usei, então eu vou estar testando. E volto pra dizer a vocês se manchou ou não. Prontinho, pessoal. Coloquei aqui um pedaço. Botei um pedaço bem grande, porque tem a parte da mescla que é escura e a parte que é clara. Então, eu cortei pra pegar todas as cores. Coloquei com branco. Tá? Já coloquei aqui. Eu vou esperar por um tempo. Acredito deixar várias horas aqui. E volto pra dizer a vocês se manchou ou não. Prontinho, pessoal. Voltei. Na verdade, já se passaram 24 horas. Ó, vejam que a minha água tá clarinha. Ó, meu barbante branco tá branquinho, ó. Não manchou nada. Ó. Esse aqui, ó, essa parte azulzinha é do meu sabão líquido, que ele é azulzinho. Ó. Mas o barbante mesmo está branquinho, ó. Não manchou. Sim, pessoal, em relação à cor. Nessa, nessa última comprinha que chegou os barbantes, que eu achava que tinha vindo, que eu tinha pedido um verde, eu tava errada. Eu não pedi um verde, não. Eu pedi aquelas cores mesmo. Sendo que na foto lá, aquele rosa, eu comprei como vermelho e rosê. Só que o vermelho e rosê parece um rosa, né? Mas, não manchou, tá, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixem o like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.